Pessoal, e se tratando de desvios da norma culta, vamos ver o pleonasmo, por quê? É um vício muito grande e temos que evitar nos concursos, inclusive nas provas aí, né, redacionais escritas como a prova do CESP, ok? Que exige para você a redação e nessa escrita evitar, né, redundâncias, palavras erradas, tomar muito cuidado e o pleonasmo também, ele pode aparecer, são palavras que vocês vão verificar comuns diariamente, falamos habitualmente, de repente no concurso você pode, né, colocar, tomar muito cuidado, verifique a lista, existem outros termos também, tá bom? Vamos ver a explicação do pleonasmo, o que é o pleonasmo? Veja, pleonasmo é a repetição de palavras ou expressões inteiramente inúteis por nada acrescentarem ao que já foi dito, ou seja, presença de palavras supérfluas na frase. Quer dizer, o pleonasmo você fala várias expressões, às vezes você fala uma palavra, um agregado, né, de palavras que falam a mesma coisa, então não há necessidade, é erro, é vício de linguagem, então evitar. Por isso é considerado um vício de linguagem, conhecido também por perissologia, que consiste em repetir com outras palavras uma ideia já expressa, fazendo com que o texto se torne demasiadamente prolixo. O que é prolixo? Você não vai entender, é contraditório, né, ele não tem coesão lógica, né, não tem encaixe lógico, você não consegue compreender, né, então tomar muito cuidado. Então, evite falar ou escrever palavras desse gênero. Então, vamos ver os dois exemplos, né, do nosso estudo. Fato real. Se você já fala o fato, o fato é real. Ou você fala algo real, né, história real ou fato, ok? Fato real você vai ter que evitar, ok? E também conclusão final. E alunos ainda que vão fazer, cuidado, né, a prova, a redação chega no parágrafo da conclusão, coloca concluindo, já é um plonasmo, porque aquele parágrafo já é o parágrafo pertinente à conclusão. Então, você vai evitar esses termos também. E conclusão final, falar sobre conclusão final, se já é uma conclusão, já é o final da história, da situação, da dissertação. Tomar muito cuidado. Olhem, tem, existe uma lista, né, eu coloquei agora aqui pra vocês, pra vocês analisarem essas situações e se policiarem na hora de falar também, né, cuidado com o hábito da linguagem, ok? De ouvir o que todos falam diariamente, tá bom? Veja, temos aqui, ó, algumas expressões, como acabamento final, ó, vai evitar, se já é acabamento, já é final, ok? Temos também ganhar grátis ou ganhar de graça. Se você já ganha, já não vai pagar nada, né? General do Exército, tem outro? Como é que faz? E às vezes nós somos obrigados a utilizar em alguns ofícios, né, parte redacional aí, a redação oficial, né, em alguns casos. agora já, olha só, né, goteira no teto, se a goteira já tá saindo, né, você tem ainda, ainda mais, ó, se ainda e mais, reiterando, também de forma ruim, olha, um termo muito falado, há muitos anos atrás, é um pleonasmo, por quê? O verbo haver já está no sentido de existir, então há muitos anos atrás, você não pode dizer, há muitos anos, e finalizou ali, ok? Almirante da Marinha, habitat natural, temos hemorragia de sangue, hepatite do fígado, brigadeiro da aeronáutica, introduzir dentro, olha só, introduzir já é colocar para dentro, né? Canja de galinha, ó, e nós temos o hábito, em receitas, inclusive, né, está lá canja de galinha, não tem canja, né, que não seja de galinha, então é um pleonasmo também, nós temos, labaredas de fogo, conviver junto, monopólio exclusivo, novidade inédita, dar de graça, decapitar a cabeça, países do mundo, demente mental, descer para baixo, prefeitura municipal, é muito falado, então eu até ressaltei para vocês, olha lá, prefeitura municipal, protagonista principal, isso é duro também, né? Isso já é o protagonista, elo de ligação, regra geral, encarar de frente, repetir de novo, sair fora ou para fora, entrar dentro ou para dentro, sentidos pêsames, erário público, sorriso nos lábios, estrelas do céu, sua própria autobiografia, exultar de alegria, subir para cima, ó, e termo muito falado, fato verídico, surpresa inesperada, vereadores da câmara municipal e finalizando viúva do falecido. Então veja, são palavras e expressões que rotineiramente fazem parte do nosso vocabulário, vamos evitá-las, né, para no concurso escrever uma redação perfeita, sem nenhum deslize parecido com esses, né, vistos até então, tá bom? Até o próximo desvio!